Oi, eu sou o Lauro, assessor técnico da NTC Logística, trabalho no DECOP e vou falar um pouquinho sobre os artigos que eu escrevi sobre o anuário aqui de 2017 e 2018. Eu escrevi dois artigos, um que trata sobre o sistema tarifário, quer dizer, como cobrar o frete no mercado, então lá eu descrevo lá todos os componentes tarifários, o problema de não se cobrar, o que cada um cobre, então a gente trata de todo o sistema de cobrança na atividade de transporte e qualidade de carga. O outro artigo é sobre o panorama do setor de transporte em 2017 e também a gente trata nesse artigo sobre algumas perspectivas para 2018. Nesse artigo ele foi escrito na verdade junto com o Fernando, que é o outro assessor daqui da NTC e lá a gente trata aí um dos assuntos econômicos do setor de transporte, como o setor se comportou em 2017 em relação a crescimento, queda no faturamento, como foi o valor do frete, mas também a gente trata no artigo das questões da evolução dos insumos, como é que evoluiu os custos com combustível, pneu, manutenção né, o custo total do do veículo, como é que eles se comportaram aí ao longo de 2017. No finalzinho a gente conclui então, como eu falei, sobre algumas perspectivas para 2018, tanto com relação a faturamento do setor, quanto a evolução dos insumos aí também para 2018. Então a gente encerra falando sobre essa perspectiva aí.